Senhoras e senhores, estou com Vanivor. Que tal? De todo meu amor eu devo falar Direi assim Não sou mais tão triste Pois sei, enfim Eu sou ex e estou Rony, assim, eu te conheço Desde os anos 60 Porque eu ficava na televisão E a coisa que mais me atraiu na televisão Sabe o que era? A música na televisão Que coisa, né? Eu acho isso tão impressionante Porque houve uma época Em que era tão importante Está vazando o camarim Mas é porque nós estamos no meu camarim mesmo Só para avisar Já que é informal, isso para mim que é A grande audiência Era programa musical Eu sou filhote da TV Record Quando ela era uma emissora Eminentemente musical Canal 7 Canal 7 Comecei ali Havia um ecletismo monumental Praticamente em todos os programas Salvo aqueles que tinham de fato Um segmento O Fino da Bossa Enfim, alguns Boa Saudade Mas o resto E o programa que mais dava audiência Naquela época Chamava-se Corte Raiol Show Era um programa com Renato Corte Real E Agnaldo Raiol Fazia uma dupla Claro Genial Sabe quanto é que deu aquilo? 90 pontos no Ibope Ou seja, as TVs estavam todas ligadas ali Ali Que genial Era assim, e era só música Mais nada Eu tento, né? Aqui no programa Você bem sabe disso Que você, como eu, é músico também Eu tento fazer uma Todo dia Tem música no meu programa O Todo Seu Continua na presença Do dentista mais rock and roll Que eu conheço O que eu acho hipotente isso? É fundamental A música nos aproxima da divindade A escola, que eu tinha todo engomado De gravata Parece que sair de um banho Mas a minha escola é rock and roll Sim Então Eu trago todas as bandas de rock Aquelas coisas de garagem Com tanta dificuldade Hoje no Brasil Eu acho demais Mas o que é Hoje O que é importante no Brasil? Abrir portas Pronto Quando eu comecei a minha carreira Eu sofri preconceito às aversas É? Filhinho de papai Calcinha de veludo E eu duro que você batesse com o seu carro em mim E você espatifava o teu carro Você tá falando de da época Que você gravou a praça? De antes Do meu bem Só direi que ela deixou sua imagem E nos olha No meu coração que eu fechei A meu bem A música meu bem ficou conhecida antes de Curl Foi, foi Qual foi o pulo do gato? A grande glória da minha vida Eu estava Eu estava Voltando Pra casa Sim De carro No carro de um amigo meu Inclusive Sim E de repente Tocou Girl Disse Ai que legal E tal Isso Sei lá Seis meses Oito meses Depois que a minha música tinha estourado Sim Aí o locutor fala Ouvimos Meu bem Com os Beatles Sensacional Eu quase desmaiei Foi um sonho dourado Sensacional Meu bem com os Beatles Como é que era seu acesso a esses discos que não chegaram no Brasil com facilidade? Como é que você conseguia? Meu pai Ministro pleno e potenciado em Londres A carreira diplomática propõe certas facilidades para quem morava aqui, né? Sim Porque era tudo difícil Sim Você pra ter um disco dos Beatles, você tinha que esperar pelo menos uns seis meses Qualquer disco Uns seis meses Pra chegar Vinha a prensa Vinha a matriz Tu demorava Sim Meu pai trazia pra mim antes de chegar aqui Você via antes E gostava Amava Os Beatles eram maravilhosos Mais do que isso Eu não tenho como adjetivar Beatles É, né? Não tenho Porque Pra mim aquilo ali foi de fato o píncaro do rock'n'roll Sim A minha geração Eu tenho 74 anos de idade Uau Ah, 74 Uau, hein? Eu sou de 1944 Quando eu tinha dez anos de idade Em 1954 eu comecei a ouvir o rock'n'roll 54? 54 Em 58 Aí a coisa sedimentou pra valer mesmo Sim Que aí era? Bill Halland Bill Halland Bill Halland É, Little Richard Coisas maravilhosas Fats Domino Enfim Maravilhoso São coisas maravilhosas Maravilhosas Isso aqui são os... Jerry Lee Lewis Jerry Lee Lewis tocando sentado no piano Ah, que maravilha É Come on over baby Whole lot of shake is going on Yeah, come on baby Baby you can't go wrong Oh, thank you Whole lot of shake is going on Mais nos anos 60 A gente começou a ter essa informação do rock inglês Muito mais do rock inglês E aí surgiram as primeiras bandas de covers E Renato Cisbun Quebs e tal Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Mas daí Vem o lance da praça Que não é exatamente um rock'n'roll E foi um sucesso absoluto Carlos Imperial, não é? Foi um terror na minha vida Foi um terror? Vou confessar agora publicamente Foi mesmo Quem me mostrou essa música Na época Eu estava fazendo um programa De rádio Normal Divulgando Disco Aquela coisa de Catituar Rádio difusora? É Eu estava lá Na Rádio Bandeirantes Eu fui fazer um programa De um disco de rock Muito famoso na época Zé Paulo de Andrade Ah, uau Que é meu querido amigo E acabou o programa E disse Rony, eu queria que você viesse aqui Eu fui na sala de jornalismo Porque eu vi uma música Que fizeram pra você Eu me lembro que Eu fui pra lá Pra essa sala com ele E ele estava com o Milano também O Fernando Solera Ouviu junto com ele Pela primeira Nós três Uau, hein? Ele botou Ele tocou a praça Ele disse Fita de rolo E tal Ele disse Não ensinei pra mim Não vou gravar Marcha Rancho Só rock and roll Marcha Rancho Marcha Rancho Exatamente Sim Não gravo isso de jeito nenhum É isso Aí veio a pressão Sim Veio a pressão da gravadora Veio a pressão de todo mundo Uma loucura imperial Na orelha Todo mundo Ele disse Tá, vou fazer uma coisa Eu Quando eu tiver Um LP pra gravar Eu boto ela no meio Boto ela no fundo do disco E tal É Certo Não, legal Tudo bem Mas ele quer Que você grave Tudo bem Vamos gravar Já deixa guardada Aí pra quando você fizer o LP Já solta ela De fato De fato Soltaram no LP Mas Lançaram ela Pelo menos seis meses antes Em single Claro E estourou Pelo todo o território nacional A mesma praça O mesmo branco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho Você perto de mim Você tem ideia Na época Eu tenho esse recorte De jornal em casa Pena que eu não sabia Que ia acontecer isso Que é o seguinte Foram vendidas Mais cópias do disco Do que existiam Aparelhos para tocar disco Uau As pessoas compravam E não tinham onde ouvir Não, botar na parede Sensacional Dá de presente Isso é maravilhoso Dá de presente Isso é sensacional Também Essa música me pegou muito E assim Eu olhava O jeito que você cantava Não era de um jeito careta Não, não era Passaram esse muito louco ali É porque Eu gravei contrariado É Mas ele é brejeiro Os caras me venderam Uma história Que todos nós Caipiras da cidade Sim Temos um pezinho No interior Sim Que é aquilo que nos deixa mais Vamos dizer Enlevados O interior Propõe uma coisa De calmaria De sossego De coisa bucólica Sim Me venderam um negócio assim Sejamos brejeiros Sejamos brejeiros O coração na árvore O pipoqueiro Coisa de interior Sim Aí eu me lembrei Da minha infância Que a gente ia Passava as férias Em A gente tinha fazenda De café E a gente passava Às vezes pela Pela pracinha Por aquela coisa Quando O futebol O futebol Eu conheci footing Onde a gente ia comprar Mantimentos Aquela coisa Os Os perecíveis Aliás Os não perecíveis Perecíveis Os que não eram perecíveis Secos e molhados Secos e molhados Os secos estavam na fazenda Os molhados A gente tinha que comprar Carne Essas coisas E aquela praça Aquela coisa tão bonitinha Me venderam essa ideia A fonte luminosa A fonte luminosa Que coisa bonita Tinha fonte que dançava Isso As cores Lindo Me venderam essa ideia Sim Eu comprei Mas era pra ser Uma faixa perdida No disco Lançaram antes Meu Deus do céu Esturou Essa música ficou Em seis meses Em primeiro lugar No Rio de Janeiro Seis meses E ela ficou Na parada de sucesso Quase um ano e meio Uau Isso não existe mais Não Hoje a coisa É bastante efêmera É muito mais que isso Até porque tinha Menos gente Menos música Menos tudo Hoje a pluralidade Proliferam também Músicas o tempo inteiro Apesar de você Ter gravado essa música Ficou muito evidente Que você é um cara Era um cara do rock Rock? Você fez uma versão Dos Rolling Stones De Painted Black A minha vida é toda Cheia de defesa Ela para mim É toda pintada De frio Mulher É isso Com os baobás Foi com os baobás Como é que você conhecia Os baobás? Eu conheci os baobás Da seguinte maneira Eu estava começando A minha vida Aqui em São Paulo Porque eu perdi o espaço Com a família E com os amigos Vou explicar A família Tinha preparado O Rony Para ser O sucessor Do negócio Que eu odiava Inclusive Eu tive que estudar Economia Continuo odiando E E de repente Eu estou de cabelo grande Cantando rock O que aconteceu Foi uma coisa Bastante simples Sim Disseram o seguinte Onde foi que nós erramos? É? Este menino Está jogando O nome da família Nalam Um rebelde É A coisa que mais me doeu Sim Uma tia avó Que é aquela coisa Matriarcal Todos eles estavam ainda No império No século XIX Acho que queremos Uma cobra Para nos picar Uau Sabe Uma coisa ruim Então eu perdi Eu perdi O suporte familiar Com exceção Da minha mãe A família do meu pai Todo mundo cabeça coroada Não sei o que Minha mãe era filha De um imigrante português Que Pobre Com a mão na frente Outra atrás Sem beira Nem beira Como eles falam E que Se deu bem Fez fortuna aqui no Brasil Minha mãe Tinha uma educação europeia Embora ela fosse brasileira E tudo Então Fez O Sion Los Angeles Aquelas coisas Sim Então era o seguinte O picadinho do jantar Tinha sido o bife do almoço Certo Tudo se desperdiçava no Brasil Ela achava aquilo um absurdo Porque foi Viu lá fora O país que Conheceu Não conheceu guerra Mas Na Europa A Europa inteira Viu isso Claro Sim Então Eu comerei Folha de beterraba Refogada Que eu adoro até hoje Sim Minha mãe não jogava fora Embora nós fôssemos Uma família de recursos Acontecia isso E um dia Minha mãe Me vendo Naquele desespero Toda a família Toda querendo me matar Ela chegou e disse Meu filho Entenda o seguinte Em qualquer atividade profissional Você vai encontrar O melhor do melhor E também o pior do pior Tente ser o melhor do melhor Só tenho que concordar Em uma coisa com a família De fato Este não é um ambiente Para cavalheiros Que maravilha Que maravilha Mas você Mas você tinha esse lance De ser um cavalheiro Mas A alcunha de príncipe Pinedro Cabrino Mas não é divertido Tanto É para a verdade Você é sensacional Você é maravilhoso O cara Não é para cavalheiros Mas como é que você chegou No rock Como é que foi essa aproximação Com o pessoal das bandas Aí que eu quero chegar É o programa de TV Que te levou os baobás Ou os baobás Não Antes Eu tinha saído De um programa de televisão E um rapaz Veio a mim Até O hotel onde eu estava Eu estava de saída Para um apartamentozinho Bonitinho Lá na Vila Nova A Conceição E aí E era uma coisa De mudança Aí ele chegou lá Com uma roupa O terninho dos Beatles Igual Tinha tudo 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 Cabelinho Tudo E ele chegou E disse Olha Nós temos uma banda Eu gostaria De trabalhar com você Acompanhar você E tudo Você tem A nossa visão Musical O nome da nossa banda É Rubber Souls Rubber Souls Que era um nome Muito disco De onde saiu o Girl De onde saiu o Girl Exatamente De lá E aí Você vê que foi exatamente Naquela época E aí eu cheguei E disse Pô Claro Ai que bom Conhecer Não sei o que E tal Ele era o baterista Da banda É meu íntimo amigo Até hoje Ele tocava comigo Viajou comigo O Brasil inteiro A banda inteira Eu dei o nome Baobás Baobás Uma árvore de Madagascar É Tem lá em Madagascar Bastante É Linda E eu dei o nome de Baobás E esse E esse Baterista Que é muito bom Até hoje Ele Tocava bateria E estudava Medicina É Chama-se Jorge Bagura Uau O maior neurocirurgião Da América Latina Claro Lógico Exatamente Ele era o baterista Foi ele que me propôs Ele foi no hotelzinho Lá e me propôs isso Sensacional Nós tínhamos saído Do Júlio Rosenberg Era um programa de televisão De um cara que amava Rock'n'Roll E um programa Só de rock Que louco E ele tinha feito Só que eu não tinha visto Onde eles fizeram E aí foram atrás de mim E E até hoje Temos essa amizade Sensacional Aí De vez em quando A gente tinha um botequim Já Há Dois Três anos atrás A gente ia para um bar E faz isso até hoje Eu parei Para a gente cantar Rock Tive cantando Fifties principalmente Rockabilly E eu De Krumer Genial Era muito bom Sempre no bar De amigo E tal Aquela coisa Fechava E tal Alguns amigos Sem ganhar dinheiro Sem nada Só para A gente se divertir Eu me lembro Que a última vez Que eu estive com eles Eu cantei Bruce Fud's Wow Wow E bisei três vezes Ai que coisa boa Foi mais ou menos Nessa época Que você Começou um programa De televisão Foi Pequeno Pequeno mundo De Rondipom Esse programa Foi importantíssimo Porque havia alguns Programas musicais E tal E assim E eram muito convencionais Eu diria Que até o programa Da Jovem Guarda Lá do Roberto Da Vanderlei Era bastante convencional Era um programa Para o jovem Da família brasileira E daí assim Mas daí você veio Com esse programa E nesse programa Você deu início A um Ao fortalecimento E a sedimentação De uma das bandas Mais importantes Do rock nacional Que até então Não se chamavam Mutantes Não Ou seja Foi assim Meu pai tinha acabado De chegar Da Inglaterra E ele trouxe Um disco Que pra mim É o mais emblemático De todos Já sei qual é Revolver E eu tinha Eu tinha Taxman Então Aquela coisa One Two Isso Isso Aí eu liguei Pra Ritinha Que já era minha amiga Certo Pra Ritinha Vim ouvir comigo Aí ela foi Já tava no apartamento Da Lá da De La Nova Conceição Certo Já tava bem na fita Devidamente instalada Já tava instalada Certo Já tinha um dinheirinho Tinha um carro bonitinho Tinha um carro bonitinho Tinha um Oldsmobile Cutler Da Sheffery Farrah Que cor azul Azul É porque antigamente os carros eram coloridos É Não tinha essa ditadura Do preto e prata Do cinza e do pato Odeio as duas coisas E aí E aí a Ritinha foi lá E me disse que estavam desmanchando o Grupo Os Seis E tava E ficou ela O Serginho e o Arnaldo E pedindo sugestões e tal Eu até sugeri uma coisa parecida com Peter, Paul e Mary Que na época era Era um grupo legal Era muito legal Eu não sabia E queria um nome também Sim Eu comecei a pensar Eu tava lendo O Império dos Mutantes Eu gostava de Science Fiction Sim Tava em cima da mesa Ritinha, tá aqui o nome Mutantes Que legal, Mutantes Na semana seguinte Depois de muita luta De convencimento pra produção Pra direção que odiava Odiava eles Não sei por que razão Foi uma luta Foi uma luta Não, eles eram comportados Eles eram comportados? E eu levei no meu programa E lancei no meu programa Os Mutantes Sim Ritinha tocou a Marcha Turca de Mozart na guitarra Mas não é de Mojo? Que era o que eu queria fazer E que não me deixavam Só que Aí aparece um menino Esse cara parece que tem uma ovelha na cabeça Então, assim, Caetano Veloso Aí ele manda pra mim uma música Chamada Pra Chatear Que ele gravou junto comigo A rosa vermelha A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca E de amar até morrer A rosa vermelha e branca E de amar até morrer E ele falava assim Rony, o estribilho é cantado por uma moça Que é tão afinadinha Canta tão bem É uma gracinha O nome dela é gracinha Gal Gal Uau Então, Gal Outra pessoa que não participou do meu programa Mas eu conheci tempos depois Era um doce de pessoa Que era o Gil E eu fui me envolvendo com essa história Até chegar a hora da Tropicália Você estava no embrião da Tropicália? Estava E se tornou amigo dessa turma Era uma turma muito efervescente Efervescente Do Praga Fez um disco pra mim Gravei inteiro com os Mutantes E com a banda de amigos meus queridos Que eu apresentei pra Rita Apresentei pro próprio Caetano Pro Gil Os Beat Boys Os Beat Boys argentinos Argentinos Que tocaram Alegria, Alegria no festival Exatamente Maravilhosos Eu que apresentei Eu vou Por que não Por que não Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou É, tinha o Tony Azanar Tony Azanar é meu irmão Tony Azanar é genial Ele é meu parceiro Lembra do Raíces de América? Nós fizemos umas 40 músicas juntos O Tony e eu Que demais O Tony hoje mora na Alemanha Ah é? Moro na Alemanha Na Alemanha central Sim E ele vem sempre ao Brasil Certo Ele fica onde? Onde? Na casa do tio Rony Ahá Fica na casa do brother Um abraço forte Deixa comigo Eu sou um grande fã da arte de Tony Azanar A gente passa o fim de semana tocando e cantando blues Isso é maravilhoso Sensacional Que privilégio Privilégio mesmo Mesmo Excelente guitarrista, gaitista Tudo Tocava até samponha Toca tudo É Até pedra em santo ele toca Ele é um gênio E ótimo em blues também Blues ele é o sensacional Ele é um monstro Bom Tinha o Vini Verdager também Bachista Vini tá no Brasil Vini É sim Também o ensino do Raíces de América Muito querido amigo meu também E nos secos e molhados Secos e molhados também É Que turma da pesada E aí Lançamos esse pessoal todo lá no programa Fiz o disco com eles E aí me envolvi perdida enlouquecidamente com a Tropicana Que era o que eu queria fazer Imagina Sabe por que? Tem um disco seu Na verdade dizem que é uma trilogia Tem os mais famosos O Para Sempre Tem uma gravadora Mas tem um de 68 Onde o mundo estava enlouquecido Tinha as manifestações de Paris Tinha a Primavera de Praga Usei tudo isso O AI-5 no Brasil Usei tudo isso Timothy Leary tentando levitar o Pentágono Vamos levitar o Pentágono Eu tenho certeza que levitamos por alguns segundos Uma loucura acontecendo pelo mundo inteiro E você vem com aquele disco de 68 Falando em anarquia Pelo amor de Deus Que disco maravilhoso Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Quem é o arranjador? Quem é o produtor daquele disco? Chama-se Damiano Cotsella Sensacional Foi o professor do Duprat Tá Isso explica muita coisa Fez os cursos todos de música eletrônica em Paris Tá Ele hoje é professor emérito da faculdade de música da USP E uma pessoa muito antenada Muito antenada mesmo De uma cultura musical surpreendente De que as pessoas não sabem disso Chama-se Arnaldo Saccomani Conheço Arnaldo Lógico que conheço Arnaldo Porque Arnaldo passou a ser muito conhecido Quando ele começou a produzir música popular É Tava envolvido até Uma mão nos acessões Tava, tava Na verdade Quando eu fiz esse disco Ainda não havia a Tropicália Houve uma troca de direção da gravadora Philips Polidó Poligrã Sei lá tudo Hoje ele chama-se Universal Sim Mas é praticamente regional também De universo não tem mais nada Né? Calma, gravadora hoje É verdade E aí Eu sou filhote de gravadora Eu queria muito fazer isso E aí O presidente da gravadora Chama-se Alain Trossard Alain Trossard Foi Transferido pra Itália Lá Nesse disco Ele Foi transferido E quem vinha substituí-lo Era o diretor Dos Estados Unidos Vinha de Nova York Era um francês Que na verdade Nasceu no Egito É Sensacional Esse cara foi importante Pro rock nacional Nos anos 70 Anos 80 Esse foi um Foi um Ele foi um Ele foi Na verdade Um maestro de artistas Talvez tenha sido isso mesmo Acho que o adjetivo é esse Maestro de artistas Mas quando ele Eles vinham Demorou Houve um hiato De um mês mais ou menos Sim E era a hora De eu ter que apresentar Uma obra Que eles chamavam de obra É E a minha obra Eu sentei com o Daniano Cotsella Com o Analdo Sacomani E disse Vamos fazer o que eu quero É Por que não? Porque é bom Fazer o que a gente gosta Quando os caras viram O disco pronto Lá no pessoal de vendas Isso não pode Estar acontecendo com a gente Eles não curtiram Espelhos Quebrados Não Aqui a minha música predileta Sinto as nuvens de papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional É, nas minhas músicas prediletas Esse disco Na verdade a gente tem ouvido isso Durante a semana Cara, que música maravilhosa Que arranjo maravilhoso Que letra linda A sua interpretação Sabe o que ele fez? Não O Daniano Cotsella Levou placas de vidro Para dentro do estúdio Para quebrar Para quebrar Ou seja Não é disquinho de efeito Não Quebrou Uau Tem sonhos Que você não imagina Não tinha nada de eletrônico Naquela época Sim Ele abria o piano Pegava um martelo E batia nas cordas John Cage John Cage Uau Foi assim E esse disco E eu Chamando todo mundo Para ir para a rua Fazer uma anarquia E os caras não Pescaram nada Eles não curtiram O sonho da minha vida Na verdade Era fazer Um Falar de uma coisa pictórica Mas é por aí Um Salvador Dalí Um René Magritte Eu adoro surrealismo Tem música Claro Aí está Sinto as nuvens De papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional Vem me dizer Se a cadeira Vai morrer De tédio Sozinha Sem você Morrer de tédio Sozinha Sem você Meus caras Queimou um baseado Firme E eu não Não queimei nada Não Cara limpíssima Os caras acham Que eu tomava ácido O dia inteiro Sim Isso Mas havia uma Na minha época Naquela turma Não tinha isso Não Não tinha Era muito O Antônio Bitcovich Passou longe Toninho Você está mal Eu adoro Eu sei o seguinte Que na época Eu fui Na casa de um amigo meu Que era jornalista E ele tinha feito Ia fazer uma experiência Tinha Três psicólogos Um psiquiatra E na época Do Timothy Larson Lá na Na Inglaterra E tal Experiências lisérgicas Isso Isso E eu fui E fui Com um amigo meu Que se propôs Jornalista também Que se propôs Sei lá Vitimar-se Ou qualquer coisa assim Será cobai Ah tá Experimentar Experimentar E os caras Todos lá vendo Tomou o ácido Tinha uma turma grande Nós éramos pelo menos Umas 30 pessoas Na casa desse amigo meu Ficamos ouvindo Vendo e tal Não aconteceu nada Tudo bem Que história é essa Começamos a conversar Bater papo Daqui a pouco Ele grita Que estava escorrendo O sangue da parede Aham Aí disse Que parede Aquela ali Olha os morcegos Saindo de dentro Os morcegos Meu Deus do céu Foi Pior de todas E eu vou contar o pior De tudo Tem o pior Tem o pior Nós estávamos Nós estávamos saindo Do Pacaembu Me lembro Ele morava no Pacaembu Eu passei lá Na casa dele Eu tinha uma gravação Para fazer De comercial Uma coisa assim E ele era redator E aí fui pegar ele lá E tal Na casa dele No meio da rua Eu dirigindo Meu carro Ele disse Para Para Encosta Encosta Ele disse O que houve Você não viu Eu disse Não viu o que Para pelo amor de Deus Para Para Mas o que aconteceu O carro está cheio De morcego Ele teve um flash Dentro do carro Comigo Como eu não parei Ele abriu a porta E se jogou na rua Ô louco Levei para o hospital O cara todo arrebentado Então a noção Que eu tinha De aço lisérgico Era essa Saquei Eu tinha pavor Porque isso vai acontecer comigo Morcegos É Morcegos Eu não experimentei Não sei como é que é Saquei Muita gente achou Que era maravilhoso Rapozinho A gente está ouvindo Essa música Há uma hora Espera só mais um repete Outras pessoas acharam Só bad trips Então eu não experimentei Então eu me dizia Não Viajou Sinceramente Eu não juro a você que não E o disco é todo assim É o disco lisérgico Eu vejo muito de Beatles Na fase Pós-Sargent Peppers Silvia É uma música espetacular É maravilhosa E eu vejo ali influências Da época em que o George Martin Chega com as orquestras E fala assim Não, peraí Não precisa ser uma guitarrinha A gente pode fazer arranjos complexos E é muito atual É muito lindo Aquele disco, cara Quarteto duplo de cordas E madeiras Quem é o guitarrista Com aquele fãs Maravilhoso Quem fez aquele Foi o Zezinho Faz tempo que eu não vejo Esse menino Faz tempo que Quando fizeram aquele documentário Na Globossat Costurado pela Rita Tinha Que a Rita ali Fez a costura toda Desse documentário Passou no canal Bis Aí começaram a fazer Os repertórios Dessas viagens Que a gente podia tocar fora O que quisesse e tal E isso foi dando um exercício Para a evolução Do som dele De ele criar uma personalidade De fato Dele Agora Eu fiquei muito contente Quando Meu filho Época de Orkut ainda Meu filho Esse que é a música Mas nos Estados Unidos Eu disse Pai, que coisa legal Aqui no Orkut Aí estava lá Eu amo o tio Rony Eu vejo o tio Rony Tio Rony é rock'n'roll Na veia Tio Rony é Piscodelia pura Exato E teve um que eu não gostei muito Tio Rony O primeiro emo Talvez de meu bem Cadê o cabelão É, o cabelão e meu bem Na sequência desse disco de 68 Você grava para sempre Foi Isso foi também uma implicância Uma espécie de vingança Sua Minha Aí André já estava Midani André Midani já estava na gravadora Com o presidente e tudo E aí Ele até falou comigo Esse caminho É legal Mas você foi Com muita sede ao pote Você vai lentamente E tal Eu disse Olha, eu tenho um problema aqui Com o departamento Eu tinha sempre Pronca do departamento de vendas Eles são terríveis sempre Só querem vender É Isso é um número É um número É um número E aí Eles reclamavam muito comigo Que meus discos não tinham nome Ah Aí você falou assim É E as minhas luzes Os nomes eram muito curtinhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Aí eu digo Vou fazer Aí eu tinha uma ligação De amizade Muito forte Uma coisa de afetividade Com o pessoal Da criação Que os caras adoram Realmente tinha Departamento de criação Na gravadora Tinha tudo Tinha os fotógrafos Tinha tudo As capas As capas Que eram lindas 30 por 30 Coisa maravilhosa Bom Meu sonho era ter uma capa de disco Feita por um grande pintor Uma coisa assim Mas eu consegui Um grande pintor na época Que fez aquela capa maluca E o nome que eu dei A vingança das gigantes A misteriosa luta do reino De para sempre Contra o império De nunca mais Isso nem cabe no disco Os caras fizeram assim E o departamento de vendas Tipo assim Não Não E a gente Sim Sim É isso Faixa 1 É Lado A De como meu herói Flash Gordon Irá levar-me de volta A Alfa do Centauro Meu verdadeiro lar Eu procuro coisas Que possam falar de você Meu herói Flash Gordon Que está muitos anos além Você imagina um disco jockey Vamos ouvir Quando ele fala o título É o tempo da música Tem acabado Só Só Sensacional Tinha um meninão lá no Rio de Janeiro Que trabalhava na Rádio Mundial E passou a chamar só de Flash Gordon Todo mundo passou a chamar de Flash Gordon Se não era E o disco é o coração É E foi um disco que eu gostei muito Aí depois vem um outro Que eu fiz com o Chiquinho de Moraes A Máquina Voadora Máquina Voadora Que é um disco Onde você aparece na capa Com um equipamento Meio Julio Verne É uma coisa bem É Uma máquina de voar a vapor E você já Aviador Você já era Eu já era Eu já tinha uma aviação com 15 anos Então você já era formado pelos cadetes Já pilotava Já pilotava E você coloca aquela máquina voadora na capa As pessoas olham aquilo e falam assim Esse cara é muito louco Quero todo o universo sem fim As alturas vão subir Vejo o espaço acima de mim E por ele vou sumir Vou vagar em pleno ar E eu já tinha meu avião Eu já tinha meu avião E eu comecei a ter a ideia da música pilotando Pilotando Quando eu cheguei Estava com a ideia fresca na cabeça E foi ali mesmo No hangar No campo de Marte Que eu comecei a escrever Mais ou menos a letra Para depois me ligar E eu fiz com o Arnaldo essa música Sensacional Uma outra coisa que a gente repara É que você sempre faz músicas para as mulheres Nesse disco tinha uma música Chama Alessandra Nishans Feito pra ela Quem é Alessandra? Alessandra é minha filha Ai, você é maravilhoso, cara! Os planetas já caíram E os deuses já me viram Tem uma curiosidade Na época que Alessandra nasceu Década de 70 Não havia ainda É uma coisa muito incipiente Nem havia, né? Como você determinar o sexo da criança Sim Não tinha ultrassonografia Não tinha nada Não, macia você olhava e descobria Eu tinha certeza que era uma menina Se você vai ver em letras miúdas Na contracapa Bem pequenininha assim Todo mundo que participou do disco E eu no meio Fulano, Beltrano, não sei o que Arnaldo, Rony, Wilson, Carlos, João Tudo Dedicamos esse disco a você Alessandra E ela não tinha nascido Que louco Nasceu Se nascesse um Alessandra Eu estava rachado Mas nasceu a Alessandra Sim E a música Eu fiz um concerto Para ela Ah 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 Hoje ela retribui tudo isso Porque ela é chefe de cozinha Ah Ah Obrigado Ó Obrigado, viu, Tãozio Obrigado, obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado Agora vamos jantar Somos filhos de Deus, tá? Ah Aliás, devotos de Nossa Senhora Depois que você grava esses três discos Que são Que é mesmo uma trilogia Porque são discos Que provocaram Não só o departamento de vendas Provocaram os DJs Provocaram o establishment É, quebraram o disco na televisão É, esse tipo de coisa É Assim, esses discos Assim, eles podem ter sido Determinantes Para um futuro Seu futuro próximo na música Eu acredito que sim Eles te ajudaram ou te atrapalharam? Não, eles me atrapalharam Muito Comercialmente Comercialmente É muito em função dessa sua opção Ainda bem que isso veio Quando eu estava vivo Porque uma pessoa Perdidamente apaixonada por música Como eu sou Eu Qual a sua música predileta, Rony? Essa é a música Mas o que você mais ouve? Eu ouço música do século XVIII Direto Ouço rock'n'roll direto E ouço jazz É o que eu mais gosto Sim Aí você vê, por exemplo O bom e velho Wolfgang Amadeus Ah, ele é genial, né? Ninguém foi no enterro dele Só o cachorro dele É Enterrado numa vala comum Gênio dos gênios Hoje Você fala em Mozart Todo mundo Ah, que Deus Sim Pô, tinha que acontecer isso Quando ele estava vivo Sim Morreu, não adianta mais nada É Van Gogh, pelo amor de Deus Uma tela do Van Gogh Foi vendida agora pela Sotheby's Por 65 milhões de dólares Perdão, ele não tinha dinheiro para comer Sim Ainda bem que esse reconhecimento Veio, Tandana Na hora que eu estava vivo Porque eu ia ficar muito bravo Ia puxar o pé de todo mundo Depois de morto Tem muitas bandas Que hoje estão Hoje tem um espectro De bandas psicodéricas Novas Fizeram homenagem para mim Coisa mais linda Gravaram todo aquele disco Cada banda gravou uma música Isso não é maravilhoso Ah, isso me vingou Me devolveu a juventude É toda uma turma da psicodéria Da nova psicodéria Conheço todos E são maravilhosos A gente até tem um programa Que a gente fala sobre isso Mas essa turma toda Você sabe da importância Daquela sua teimosia Daquela sua audácia Daquela sua coragem De fazer esses três discos Olha, o que foi Para mim emocionalmente Foi o que melhor aconteceu Emocionalmente Na minha história fonográfica Comercialmente Foi a pior Mas O que eu gosto mais É o de 68 Que nem eu É Que nem você Posso dizer uma coisa? Pode, querido Você fez tudo isso Pela gente Por nós Pelas pessoas que te ouviam Pelas pessoas Não fiz nada Você fez Você fez muito E você passou Por todas as dificuldades E reviravoltas E hoje Você faz um programa Cinco vezes por semanês Passa todo dia É Segunda a sexta Cinco vezes por semana Isso E daí no seu programa Que você podia estar acomodado Tal Você recebe Artistas consagrados E novas bandas E novidades Claro E você dá espaço Para esse pessoal Tem que dar É meu dever Então cara Você continua fazendo Pela gente Obrigado Obrigado meu irmão Eu que agradeço Amo você Obrigado 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 Obrigado